Olá, eu sou o Júnior Mafra e sejam todos muito bem-vindos ao NovoCast, o podcast do nosso querido estado de Mato Grosso do Sul. Fala, galera, eu sou o Werner Bezerra e venho aqui novamente pra falar pra você que tem gente que fala assim, alô, galera do Mato Grosso, e não faça isso, galera do Mato Grosso do Sul, e é por isso que a gente faz essa brincadeira aqui quando a gente vai iniciar o nosso podcast. Oi, gente, eu sou Sabrina Baez e tô aqui hoje pra contar mais uma história inspiradora de pessoas que encontraram o seu propósito e assim conectaram não só as suas vidas, mas vidas de outras pessoas. E a cada episódio temos aqui relatos reais de indivíduos corajosos que enfrentaram e superaram as suas dificuldades, encontrando confiança para serem considerados referências. Nós do NovoCast queremos que essas histórias sirvam de inspiração pra você, a gente acredita que as histórias que a gente compartilha aqui possam guiar você em novas possibilidades. E hoje, história incrível, tô até animado, ansioso, que eu gosto de conversar com atletas. Vai lá, Sabrina, apresenta pra gente aí. Eu tô até um pouco nervosa aqui, mas eu convido você pra vir nessa jornada de transformação, que você consiga pegar algum insight dessa história que a gente vai contar hoje pra você sair de onde você tá, pra onde você quer chegar. Bom, a nossa convidada de hoje é uma lenda do vôlei de praia mundial. No cenário do vôlei de praia, poucos nomes brilham tão intensamente quanto o da nossa convidada. Com uma carreira repleta de conquistas e momentos memoráveis, se estabeleceu como uma das atletas mais talentosas e respeitadas do esporte brasileiro. Ao longo da sua carreira nas areias do vôlei de praia, ela mostrou uma determinação e habilidades excepcionais, conquistando títulos importantes e impressionando fãs e adversários com o seu jogo dinâmico e técnico. Hoje, ela já se tornou a primeira mulher a completar 200 competições internacionais disputadas na modalidade. Conquistou 75 medalhas, tendo subido ao lugar mais alto do pódio 36 vezes. A jogadora é a primeira na história do naipe feminino a alcançar tal marca e a quinta maior vencedora mundial da modalidade. Dentre as diversas conquistas, destacamos três títulos do circuito mundial, conquistados em 2013, 17 e 21. Além de três participações em Olimpíadas, Pequim 2008, Londres 2012 e Rio 2016. Gente, vem tomar o tereré conosco com essa lenda do vôlei de praia mundial, que é a Thalita Antunes, vastamente conhecida como a Thalita do vôlei. Obrigada, Thalita, por você estar aqui com a gente. Oi, pessoal. É um prazer estar aqui, dividindo com vocês um pouquinho a minha história. Estou muito feliz, obrigada pelo convite mesmo. Espero que a gente consiga aqui inspirar mais vidas, contar um pouquinho, dividir com todos vocês, né? Não só vocês aqui, mas todos que estarão assistindo, um pouquinho de como foi pra eu conseguir tudo isso. Que resposta, sem novo cast. Deixa eu, eu vou quebrar o protocolo rapidinho. Vai, fala, pode. Eu tava falando com o Mafra antes de você chegar. Peraí, antes a pergunta, tem presente pra ela. Tem presente. Ih, ó, a Tio Gol. Aqui o nosso parceiro Tio Gol tá mandando pra ele, tem alimentos congelados, né, Júlio? Tio Gol é carandá, tem aí, acho que eu vi, acho que é fundi. Pão de queijo, enfim, tem várias coisas aí pra você se deliciar. Um abraço, obrigada, Tio Gol, tá? E pra quem não conhece, Tio Gol é o cara da bosque, corre lá. Praticidade, hein? Ó, menos tempo na cozinha, mais tempo pra você. Exatamente. Gostei, gostei. Obrigada. Já começou ganhando presente. A gente tá sempre na correria, bom pra descansar. E a gente já tem tudo aqui na mão, obrigada. Show. Se você quiser, vamos deixar ali com a Vitória, pra não ter problema de descongelar. Isso, já põe na geladeira aí. Pronto, pode ir pra sua pergunta. Vamos lá. A pergunta é o seguinte, ó. A gente viu aí, a Sabrina descreveu, né, tua carreira extremamente vitoriosa. E é assim, isso é um atleta de alta performance. Pra você chegar na alta performance, assim, qual que é o caminho, o que é mais difícil? É chegar lá, o caminho pra chegar lá, ou pra se manter em alta performance? Porque são muitos títulos, né? Então, você chegou e teve que manter um certo padrão ali, só pra gente aquecer a primeira pergunta. Cara, eu não tenho dúvidas que manter é muito mais difícil do que chegar. Porque o primeiro, você, pra chegar, você tá super entusiasmado, tudo é novo, você quer muito aquilo, até as pessoas não te conhecem, você tá conquistando o seu espaço, mas depois que você chega, é muito mais difícil. Porque você tem que manter aquele padrão por muito tempo. E é maçante. Às vezes eu falo assim, a vida de atleta, ela tem muitas coisas boas, muitas coisas bacanas, mas é cansativo. Não é todo dia que você acorda inspirado, não é todo dia que você acorda com vontade de treinar, não é todo dia que você acorda com o seu corpo respondendo. Mas, independente, você tem que fazer aquilo. Não existe o outro caminho, não existe um atalho, não existe um, ah, eu vou treinar muito hoje, mas amanhã dá pra eu diminuir um pouco. Não tem isso com a gente. Então, assim, eu vou treinar muito hoje, já fiz por hoje, amanhã eu tenho que fazer de novo, eu tenho que fazer de novo. E você manter isso por muito tempo, é muito mais difícil do que você fazer isso por um tempo, chegar lá. E aí que é o que acontece, né? Muita gente chega e aí quando vê que, opa, peraí, eu ainda tenho que continuar pagando o mesmo preço, porque assim, você descobre o valor daquilo, né? Você tem uma conta, é como se, assim, você tem uma conta a pagar e a conta não diminui nunca. Talvez ela só vai aumentando, ela vai aumentando porque as outras pessoas também, a referência se torna os seus adversários. Eles vão pagando aquela conta, então você tem que pagar um pouquinho mais, você tem que pagar, então você descobre que, meu Deus, essa é a verdade, é todo dia. E eu não posso hoje diminuir um pouquinho? Você pode. É que nem assim, você vai pagar menos, os juros vão aumentando, o negócio vai se tornando pior. Sim, impacta o resultado, né? Impacta no resultado. É você todos os dias, independente de como você acorda, é você fazer a mesma coisa. Você é muito íntima da constância e da disciplina, elas são suas melhores amigas. Eu sou, eu sou meio chata, assim, e aí eu sou muito metódica nessa parte, aí eu falo, tem que fazer isso. Ah, eu tô cansada, e às vezes até uma briga, hoje eu trabalho com o meu marido, ele é o meu técnico, mas a gente, por muitos anos, a gente só se acompanhou, né? Legal. Torcer um pro outro. E ele, às vezes, vamos diminuir o treino, eu falo, não, vamos diminuir. Porque, na minha cabeça, é uma matemática assim, se eu diminuir, quer dizer, que alguém vai estar fazendo, é, vai estar fazendo aquilo, então ela vai estar na minha frente. E isso, ao longo do tempo, você vai descobrindo que sim, você pode diminuir, mas aí é uma conta que você tá fazendo certa. Além daquela disputa dentro da quadra, existe uma disputa interna. O tempo inteiro, o tempo inteiro. que eu acho que a primeira disputa tem que ser essa, você sempre querer ser melhor do que você foi no dia anterior. É, hoje eu quero ser melhor do que eu fui ontem. Porque antes de qualquer adversário, eu tenho que superar os meus, os meus medos, as minhas dificuldades. Não dá só pra você querer competir com a outra pessoa, porque a outra pessoa não tá na sua mão. Sim. Você não sabe o que que ela vai fazer, o que que ela é capaz, o que que ela não é. Você não consegue controlar isso. Você consegue controlar o seu. Então, eu sempre tive assim, que o meu melhor seja melhor do que o do outro. Do que o do meu, né, adversário, do que... Mas o meu melhor. Então, eu busco o tempo inteiro lutar contra isso. Gente, isso a gente leva pra qualquer área da vida, né? O nosso maior concorrente é a gente mesmo. Ah, eu não vou fazer o concurso tal, porque tem pouca vaga e tem não sei quanto. Gente, depende do quanto você vai estudar. Depende do quanto você vai se dedicar. É pra vida, né, Thalita? É porque, é isso assim, tá na nossa mão, você pode, você pode estudar, você pode entregar no seu trabalho, eu tenho que fazer alguma coisa em tanto tempo. Você pode fazer isso. Então, quando a gente consegue focar no que tá na nossa mão, no que nós somos capazes, é muito mais fácil. O difícil é você manter isso, você manter esse foco, você não desviar, você não olhar pro lado. Legal. Legal. Gente, vamos começar aqui, ó. Vou começar a nossa roda de tereré. Você que tá em casa, pega a sua erva-mata de Santo Antônio, tá? Se liga aí. E a gente vai começar conversando. Vou fazer aqui meu tereré. Vamos começar pra saber onde você é. Gente, você pode estar onde for. Você pode estar no Brasil, no mundo. Você vai achar... Falei, na Casa Branca tem alguém de Aquidauana lá, com certeza. Você vai achar um Aquidauanense. Eu falo, Aquidauana é o centro do mundo. Me desculpem as outras pessoas, os outros lugares, mas Aquidauana... E é uma coisa assim, a gente brinca, mas eu tenho o maior orgulho. Cara, que legal. E eu vi você contando uma história, estudando um pouquinho sobre a sua história, que tudo isso começou por causa de um tio que treinava vôlei, que você tinha um primo que veio pra Campo Grande, você falou, eu também quero, ele te convidou. Conta um pouquinho pra gente disso. É, inclusive tá aqui, né? Meu tio tá sentadinho aqui, vendo... Professor Melão! Oi, professor! Meu tio é técnico de vôlei, sempre trabalhou mais com a categoria masculina. E o meu primo, o Luizinho, jogava vôlei. Nós temos dois anos de diferença. E ele, meu melhor amigo de infância. Era meu primo, minha referência, eu queria fazer tudo com ele. Eu só brincava com ele. Minhas primas eram cinco anos mais velhas, então ali na infância faz uma diferença. Eu, muito moleca, só brincava com ele. Ele começou a jogar vôlei, meu tio... E por coincidência, nós éramos os dois mais altos da família. E eu e meu primo. Aí meu tio, né? Como todo técnico de vôlei, veio alguém assim um pouquinho mais alto. Eu falei, esse aí vai jogar vôlei, vamos jogar vôlei, vamos levar pro vôlei. E foi assim. Só que a minha primeira experiência foi muito frustrante, foi muito ruim. Porque o meu primo já sabia jogar vôlei, meu primo era bom jogando vôlei. Eu fui e foi uma decepção, assim, pra mim. É que eu não consegui. Eu ia lá, a bola caía na minha cabeça. Você queria. Eu queria, aí, mas... Era número ímpar, quem sobrava? Eu. Porque você vai no esporte sempre o escolhido. Aí eu ficava muito no famoso paredão. Você ficar jogando com a parede. E pra você ficar jogando com a parede, se você não tem controle, é uma tragédia. É você ter que controlar a bola. E a bola volta na sua mão, você bate na parede. E a parede sempre manda a bola. E eu fui uma semana. Não fui mais. Falei pra minha mãe, não, esse negócio não dá pra mim. Ninguém joga comigo. Pô, eu não sei jogar. Eu vou tacar a bola, a bola cai na minha cabeça. E eu, moleca, vivia na rua brincando. Ganhei uma bola de vôlei. Ganhei uma rede de vôlei. Até ganhei uma bola de basquete também. Meu outro tio tinha uma loja de esporte. E meu tio sempre insistindo. Vai jogar vôlei. Vai jogar vôlei. Eu vendo meu primo já. Meu primo já bem. Jogando. Um ano depois que eu voltei. Um ano depois. Eu tinha 12 quando eu fui a primeira vez. E fui aprendendo. Sujando parede. Mãe, vó, tia. Todo mundo brigando. Eu jogando no portão também. Sabe que o portão era a rede. Jogava umpla. E fui, fui. Até que eu comecei a ter o controle melhor da bola. E o meu tio sempre ali. Vai jogar vôlei. Quantos anos isso? Com 13. 13 anos. 13 anos. E meu tio sempre vai jogar vôlei. Vai jogar vôlei. Eu, não, não quero. Daqui a pouco eu vou. E eu retornei. Aí eu já tinha o controle da bola. As coisas foram melhorando. Eu já não fui tão excluída. E fui para o meu primeiro torneio. Defendendo aqui da UANA. A gente foi jogar em Bela Vista. Meu primeiro torneio. Super nervosa. Que foi o meu primeiro técnico. Foi o professor Guto. Um beijo para o Guto. Um beijão para o Guto. Sensacional. Eu sempre encontro com ele aqui da UANA. E a gente ri das minhas histórias. Meu primeiro torneio. Nervosa. A bola vinha para alguém. Eu queria pegar. Eu estava no fundo. Eu ia para a rede. É assim. Várias histórias de nervosismo mesmo. De um primeiro torneio. Mas foi. Eu nunca mais esqueci. Emocionante. E dali. Eu fui melhorando. Fui evoluindo. Me mudei para Campo Grande. Ganhei bolsa de estudo. Sem estudar. Em colégios particulares. Sem ter que pagar. Eu acho que é uma das coisas assim. Que o esporte vai proporcionando. Me mudei para Maceió. E foi tudo. Foi passo a passo. As coisas foram acontecendo. Mas e aqui da UANA ainda. Na tua infância. Você tem alguma memória gostosa. Sauduzista daquela época. Você era uma boa aluna. Eu era. Eu era aluna. Eu estudava de véspera. Você estudava onde lá? Eu estudava no Falcão. Ah, no Falcão. Eu estudei a maior parte. Eu estudei no Falcão. Eu morava na rua do Falcão. Minha avó morava ali perto. Meus avós. Então muitas vezes eu ficava na casa dos meus avós. Ia caminhando. Meu avô ia me buscar. Eu voltava correndo na rua. Brigando. Nem brincando. Porque era brigando com os meninos. Eu sempre fui muito mais brincando com os meninos na rua. Pega, pega. E sempre reclamação na minha casa. Porque ou eu estava jogando pedra em alguém. Ou eu estava destruindo. Eu morei na Santa Terezinha. Muitos anos. Ah, legal. E a nossa rua ainda não tinha asfalto. Ainda tinha umas plantações. Mandiocas. E eu brincava sempre de polícia ladrão com as crianças. Com os meninos. Destruía tudo. Corria. Aí iam lá reclamar para a minha mãe. Enquanto eu reclamar que eu joguei pedra em alguém. A minha infância, assim. Eu tenho lembranças boas. Não foi no telas. Eu encontro. Eu ainda sempre que eu vou. Eu vou em Aquiduana sempre. Passo o Natal com a minha mãe. E eu sempre vou a Santa Terezinha. Que massa. Sempre passo. Na rua da casa onde eu morava. Encontro ainda as pessoas da minha infância. Você recebeu uma homenagem lá. Não foi? Eles fizeram uma quadra no seu nome? Recebi. Foi emocionante. Assim, no polio esportivo. Foi uma das primeiras vezes que eu joguei aqui da UANA. Teve lá um torneio. E o prefeito Odilon, ele reformou. O polio estava muito largado. Ainda fez uma... Fizeram duas quadras, né? Fizeram duas quadras de vôlei de areia. E colocaram, colocaram o meu nome. Eu pude jogar. Porque por mais impressionante que seja, né? Por tanto tempo que eu jogo. A maior parte, assim, né? Da população de Aquidauana nunca me viu jogando... Em Aquidauana, né? Em Aquidauana, né? Poucos tiveram, assim, como tem aqui em Campo Grande. Alguns, né? Pegam ali, vêm assistir um jogo ou outro. Mas poucos tiveram essa oportunidade. Lá na Santa Terezinha. Onde muita gente me viu crescendo. Muita gente me viu fazendo essas bagunças. Essas bagunças que eu fazia. Muita gente ia reclamar pra sua mãe. Hoje tá devendo jogar. Muita gente. E foi muito. Ficou cheio. A torcida. Foi muito bacana. Foi muito bacana. Eu fiquei muito feliz. Aproveitar pra agradecer. Que o Guto também. Ele fez muita força pra acontecer. Ele ajudou muito. E eu continuo. Eu fui lá agora. Final do ano, né? Que o Renato pegou dengue, meu marido. E aí nem deu pra gente treinar. Ele ficou meio adoecido. Mas eu queria ter treinado lá na quadra também. Porque sempre que eu vou aqui da Wanda, eu treino ali na Lagoa Comprida. Sim. Bato uma bola lá. Faço. Mas eu tenho lembranças muito boas, assim. Eu tive uma infância. Uma infância, mas muito. Muito feliz. Que legal. E essa Thalita de 13 anos que brincava, que jogava pedra nas pessoas. Imaginava um dia chegar onde chegou ou não? É porque tu falou que tu era boa aluna, né? É, o que você sonhava quando era criança? Eu não tinha, assim, muito essa coisa resolvida do que eu queria ser. Eu sempre tive uma coisa comigo que eu queria ser independente. Eu queria conhecer o mundo. Eu sempre tive isso comigo, assim. Eu queria ir. As pessoas perguntam, eu quero ir pra algum lugar. Quero. Tanto que quando eu recebi o convite pra ir pra Maceió, eu na mesma hora respondi, não, eu vou. Eu quero ir. Quantos anos? E depois, com 16. Com 16 anos, eu jogando. Nossa, foi rápido, né? Foi rápido, assim. A minha vida, eu falo... Eu tive muita sorte. Que eu acho que às vezes a gente fala assim, a gente no esporte às vezes fala, não tem sorte, né? É o que a gente trabalha todo dia, né? A tal da sorte é aquele trabalho diário. Mas eu acho que sim, eu trabalhei, treinei, evoluí. Mas eu tive sorte que Deus colocou pessoas muito, mas muito bacanas na minha vida. Que legal. É o Picasso, né? Tem uma frase. Eu não acredito em sorte, mas se ela existir, que ela me encontra trabalhando. É, mas isso aí faz todo sentido. É o lance da oportunidade. As oportunidades, elas aparecem. Na maior parte das vezes, nós não estamos preparados pra ver que é uma oportunidade. Porque quando você tá ali trabalhando e você tá com o olho desse tamanho, que é o que a gente fala, né? Na hora do jogo, que você tem que tá aqui com o olho ligado, é oportunidade. Na hora que ela aparecer, você vai pegar. Mas muitas vezes a gente não tá aí. Então você não está trabalhando pra só te encontrar. Te encontrar, né? Porque ela tá aí, né? Ela tá aí. Eu queria aproveitar rapidinho, aproveitar que o Melão tá aqui. Ô, Melão, ela é talentosa mesmo? Porque assim, você falou... Você tem dúvida? Você sabe por quê? Eu escutei uma vez uma entrevista da Virna. E o Bernardinho encontrou ela a primeira vez e disse que ela era... Ela falou assim, gente, quando eu encontrei a Virna... E aí eu insisti. Vamos, 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 vamos. Você achava que você tinha talento e o Melão tá aqui e de repente vai confirmar? Ou tipo, foi esforço mesmo? Foi... Não, eu acho que foi muito mais esforço. Porque a primeira vez, assim, eu não posso dizer que eu não tenho talento, né? Os números não mentem. É, mas foi muito trabalho. Tanto que eu fui a primeira vez. Isso eu não era um talento nato. Eu não nasci com aquela coisa de você olha e você fala assim, nossa, leva ela pro vôlei que ela sabe fazer meus fundamentos. Ok. Porque quando eu fui, foi uma tragédia. Eu tinha aquilo que era o principal pra muita gente. Eu tinha altura. Ele tá rindo. Eu tinha altura, né? É, altura que é aquilo, assim, que acontece muitas vezes nessa exclusão do esporte quando a altura é determinante, né? Que o baixinho, numa peneira, muitas vezes a primeira coisa que corta é isso. Tem que... É um metro e oitenta pra cima. Um e setenta e pouco pra cima. Se não tiver, você não... Mas e aí, né? O que seriam das Sheldas? O que seriam das... A própria Larissa que eu joguei? É... Elas tinham um talento. Legal. Eu tinha altura. Então o meu, né? Foi o primeiro, foi o tio olhando e falando assim, ó. É alta, vai. Vai. É aquela coisa de ele, vai, vai, vai. Fala, fala. Pode falar. É o seguinte. Minha mãe, que eu já era técnico de vôleibol, ela era técnico da seleção do estádio de vôleibol. Ela tinha 13 anos. E minha mãe falou assim, pai, vem ver a Thalita vai jogar no final do nosso... Vem cá, ele pode vir aqui? Vem cá, vem cá. Vou ter que deixar ele sentar aí. Senta aqui, ó. Conta um pouquinho aí, gente. Pra quem não conhece, minha mãe aqui, ó. Ele tá aqui. Prazer, prazer, prazer. Prazer, bom dia a todos. É o seguinte. E ela tinha 13 anos e minha mãe falou pra mim, eu já era técnico de vôleibol. Era técnico de seleção do estádio de vôleibol. Eu já tinha andado um pouquinho. E o meu sobrinho era meu atleta, né? O primo dela já era meu atleta. E eu trouxe ele pra cá com 7 anos de idade. Ele começou a jogar vôleibol com 9. Com 9, ele foi campeão mirim. E o meu primeiro alto, com 13 anos, era o mirim. Só que com 9, ele já foi campeão. Por coincidência da vida, ele foi campeão. A gente trabalhando, ele foi campeão. E aí, minha mãe falou pra mim, pai... Porque sempre que eu ia pra Quidaona, ela falava assim pra mim, pai, dá uma bola pra Thalita. Eu falei, deixa ela jogar, deixa ela jogar. E minha mãe falou assim, pai, deixa ela jogar. E minha mãe começou a entender que ela tinha que jogar. Mamãe, hein? Minha mãe sempre teve uma visão muito do futuro. Ela falou que queria conhecer o mundo. E minha mãe sempre fez isso. Minha mãe sempre botou pros filhos, vai conhecer o mundo. Ela nunca plantou a gente, você vai ficar aqui, não. Pelo contrário, ela vai pro mundo. E ela falou pra mim, pai, a Thalita vai jogar? Vai jogar, mãe, vai jogar. Só que eu não tinha visto a Thalita jogando ainda. Não tinha visto. Ela falou pra mim, porque eu viajava muito. Eu só ia pra Quidaona quando era Natal, Ano Novo. Às vezes eu ficava 4 meses com as seleções. Eu fui seleção de base de 14 anos, de 15 anos, de 17 anos, de 19 anos. E time adulto. Então, às vezes eu ficava 4 meses fora de Campo Grande. Não ia pra Quidaona. Aí ela falou assim, pai, a Thalita vai jogar sábado. Vem pra cá ver a Thalita jogar. Você vai estar em Campo Grande? Eu vou. Aí eu falei pra ela, mãe, eu vou chegar na hora do jogo. E eu cheguei na hora do jogo. E o jogo foi Anastácio. E eu falei pra mãe, mãe, não vai falar. Ela falou assim, pai, eu não vou falar pra Thalita que você vai estar no jogo. Tá bom, não vai falar. Aí eu fui com o meu compadre. E meu compadre era técnico de vôlei da seleção também de Campo Grande. Na seleção feminina. Legal. Eu levei meu compadre. É o Hudson. Os olheiros chegaram pra te observar. Aí o que aconteceu? Eu cheguei na quadra, ela tava já jogando. A primeira bola que aconteceu. A primeira coisa que eu vi nela foi o seguinte. A menina mais alta, pros dela, batia aqui nela. Eu virei pra minha mãe e falei, mãe, nós vamos ganhar dinheiro com essa menina. Olha, eu tô bonito. Quando eu virei pra minha mãe... A primeira bola que foi no bloqueio, que aconteceu a bola, caiu na cabeça dela. Mas aí o meu compadre do meu lado, que era também meu atleta, era meu compadre, é de técnico de vôlei e era meu atleta também. Aí eu falei pra ele, caiu assim, ele falou assim pra mim, Milão, ela tem talento. Eu falei, eu sei. Falei, vamos levar ela embora. Massa. Falei pro meu compadre, nós vamos levar ela embora. Falei, mãe, nós vamos ganhar dinheiro com essa menina. A minha mãe falava assim, pai, leva, pai. O que aconteceu? Leva pra você ganhar dinheiro. No início dela aqui foi o seguinte. Ela veio treinar com o meu compadre, né? Com o Hudson. E minha mãe trazia ela na quinta-feira. Minha mãe trazia ela, acompanhava ela. Ela saía da aula, aqui da onda, e vinha treinar quinta-tarde, sexta-tarde. E o Hudson fazia um treino sábado, de manhã à tarde, por causa dela. Aí ela foi vindo assim. Aí no próximo ano, nós já trouxemos ela pra morar aqui, né? Pra treinar. Pra treinar. Aí depois ela foi pra outro colégio particular, que eu era técnico masculino, e os meninos treinavam com ela. Aí o que ela fazia? Ela treinava com o feminino e com o meu compadre. Aí ela vinha, porque moravam junto, ela vinha, eu botava lá pra treinar com os meninos. Os meninos estavam com ela, né? E aí ela treinava com os meninos. E pancada nela, pancada e vai. Você vai fazer isso, você vai fazer. Quer dizer, eu sempre vi, falei, não, agora ela vai. E a história muito interessante foi o seguinte. Eu tava... O primeiro campeonato brasileiro dela. Ainda é na quadra. Ainda é na quadra. Depois a gente vai entender essa mirada. O primeiro campeonato brasileiro dela. Eu fui, a gente era masculino, eu tinha uma seleção que fui jogar em Natal, só que ela foi jogar uma semana antes em Fortaleza. Ela jogou uma semana em Fortaleza. E eu tava... Eu cheguei em Natal na sexta-feira. E aí eu falei com... É uma coisa muito interessante, né? Eu falei com... Olha como que o mundo é. Eu falei com o presidente da Federação Paranaense. Falei assim, ó, tem uma sobrinha. Porque ele viu meu sobrinho jogando. E o Renan queria levar meu sobrinho. E esse cara era o presidente da Federação Paranaense. Era diretor da Federação da Confissão Brasileira. Ele tava como delegado do Campeonato Brasileiro. Aí ele... Quando foi meu sobrinho ir, meu... Não deixaram ele ir. Tipo assim, a família falou, não, vai estudar, vai estudar. E ele tinha condições. Porque o Renan queria levar ele. Porque o Renan depois foi técnico da Confissão Brasileira. Renan, porque ele era alto e passava muito bem, né? E ele jogava bem, meu sobrinho. Aí ele falou assim, falei, ó, cara, tem uma sobrinha assim, assim, assim. Ele olhou pra mim e falou assim, Ah, vai no Caio do Anzinha no mesmo lugar. Foi o Raio do Caio do Anzinha. Foi, cara, eu tenho uma sobrinha. Falei, ah, não, 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 não. Ele tem tudo, tem sobrinha, tem sobrinha. Você tem uma fábrica de jogador de vôlei. Aí eu comecei a jogar na sexta. No sábado, no sábado, terminou o campeonato dela. Ela foi campeã brasileira. E eu, que era o presidente da Federação Alagoana e vice-presidente da Confissão Brasileira, foi atrás de mim. Foi atrás de mim em Natal. Pegou o avião dele e foi atrás. Foi de avião, foi de Natal atrás de mim. Aí eu sei que eu cheguei no ginásio, o diretor, o presidente da Federação Paranaense, que estava delegado, falou assim pra mim, Melão, não é que o raio cai duas vezes no lugar? Como assim? Falei assim, cara, o Toroca tá aqui. Ela vai contar essa história, tá aqui. Eu ia atrás de você, quer falar com você. Aí ele falou pra mim assim, Melão, você não vai falar com ele. Essa história ninguém sabe. Ele me escondeu dois dias. Porque a gente tava conversando com o Bernardinho, porque ela não tinha idade ainda. Tava conversando com o coordenador do time que era na Rexona, pra levar ela. Ele ficou louco. Falei assim, não. Ele nem viu ela jogar. Não, ele vai pro Bernardinho. Porque o Bernardinho tava em Paraná. Aí ele ficou dois dias falando com o coordenador da Seleção Brasileira, que era coordenador do Rexona também, pra levar ela pro time do Bernardinho. Só que ela tinha 15 anos. E só entrava com 17. Entendeu? Então, e esse cara não tinha visto ela jogar. Ele não via ela jogar. Mas só como soube que o vice-presidente da conversa brasileira veio até a mim pra levar ela embora. Acreditou que o raio caia duas vezes. Ele falou assim, cara, vai, caiu duas vezes. Porque ele falou, muito engraçado. Não, o Bernardinho, não caiu duas vezes no lugar, não. Falei assim, então tá bom. Aí quando ele veio atrás de mim, falou assim, Melão, o raio caiu. Café da manhã. Ele veio lá e gritou, Melão, o raio caiu duas vezes no mesmo lugar. Aí eu falei assim, o que você tá falando? Falei assim, ó. Aí ele contou pra mim que tá vindo o dirigente pra falar comigo. Eu falei assim, meu, você não vai pro ginásio. Você vai pro ginásio e você vai sair de lá. Ele pagou outro hotel pra me ficar pra não ver ele. Por dois dias. Eu fiquei sábado, bico, correndo pro cara. Até que domingo à noite ele falou pra mim assim, É, ó, agora é o seguinte, não vai dar porque daqui 15 anos, mas você vai fazer um contrato com ele de um ano. Você vai ficar um contrato de um ano. Depois ela vai pro Bernardinho. 17, ela podia ir. Ela tinha, ia fazer 15, eu acho. Ia fazer 15. Ia fazer 16. Fazer 16. Então tinha um ano só. Isso, ela tinha 15. Aí o que aconteceu? Aí o... O Toroca fala pra mim. E a esposa dele. Quer dizer, eu acho que eu não conheci a esposa dele. Eu conheci a esposa dele. De quando ela tava lá, ela falou assim pra mim, Melão, obrigado. Se não fosse você, ele nunca me trouxe pra Natal. Tô dois dias adorando o Natal. Aí ele fala assim, eu tô dois dias atrás de você. Onde você andava? Aí eu nunca... Fala escondido de você. E ele é compadre. Que constrangimento. E outra pessoa, pra você ver. Eu tô contando uma história aqui. Pode aparecer, ele vai lembrar disso. E ele é compadre do Toroca. São compadres. Os dois são compadres. Eu quase falei assim, ó. Quem não deixou foi ele. Não tenho nada a ver com isso. E aí esse foi o acerto. Ela ia ir pra Natal, né? Pra ir. Ela foi pra Maceió, né? Foi pra Maceió. Ficou esse tempo todo. Aí ela vai contar pra você a história do voo da areia. Isso. Vamos descobrir agora. Isso é mesmo que eu tô na quadra. Primeira vez que eu vi ela, a bola caiu na cabeça dela. Caramba. Caiu na cabeça. Realmente, ela conta. Isso é o que aconteceu mesmo. Mas a menina mais alta, eu não batia aqui nela, né? Então eu falei, ela vai jogar vôlei. E aí eu dava a bola. Que ela falava, eu falava, toma a bola. Toma a bola. Deixa ela jogar. Deixa ela jogar. Entendeu? Então a imagem que eu tenho dela, aquele dia que eu fui no jogo. Se ela sabia que eu tava no jogo, né? Porque ia ficar nervosa, a bola caiu na cabeça dela. E a pergunta que não quer calar. Ganharam dinheiro com ela? Não precisa responder. Vou dizer o seguinte, cara. É. Eu vou dizer o seguinte, cara. Eu tenho 57 anos. Vou fazer 58 meses que vem. E Deus é maravilhoso. Demais. Deus é maravilhoso, maravilhoso. E essa menina faz por nós. É fantástico. Vale mais que qualquer dinheiro no mundo, né? Não tem? É. Eu acho que quando Deus deu uma oportunidade pra alguém, né? Que ela falou aqui. Desculpa que eu tô emocionado. Mas é que a gente aproveita essa oportunidade. Tipo assim, o raio não cai duas vezes no meu lugar. Caiu. Pode ser que não. Pode ser que não. Pra ela. E eu sei o quanto ela passou. É muito difícil sair com 15 anos de casa. É muito difícil. Quantas coisas aconteceu na vida dela. E ela sozinha. Mas ela soube fazer até hoje. Ela soube fazer e faz pela família. Se a gente tem uma família Antunes, é por causa dela. Legal. Se a gente se reúne pra vir aqui em Campo Grande, vem todas as minhas irmãs, é por causa dela. Entendeu? Então, Deus foi maravilhoso. Porque ela não precisa dar o dinheiro, mas ela cuida de todo mundo. Que legal. Entendeu? Ela cuida de todo mundo. Cuida dos amigos dela. Dificilmente eu nunca... Eu não vi nada. Não vejo ninguém falar mal da minha... Eu chamo ela de filha. Porque foi uma filha. E tem uma história ainda que eu vou contar aqui agora. Eu dormia com a mãe dela na cama de casal. É a primeira vez que meia na barriga da mãe dela. A mãe dela falou assim... Maninho, maninho, o bebê tá mexendo. Aí eu falava pro bebê... Bebê, calma, o tio tá aqui, o tio tá aqui, o tio tá aqui. Mas a gente não sabia se era uma mulher porque não dava pra fazer. Então, esses meses, só sabemos que era uma menina quando ela nasceu. Aí dormia eu, minha irmã e ela. Então, desde criança, desde infância, tá comigo. E quando ela tinha seis anos, eu ia correr aqui da ONU, eu tava na faculdade, e ela falou, tio, eu vou com você. E ela tinha uma bicicletinha, e ela falou, filha, não dá, filha, eu vou correr longe. Não, eu vou com você, tio, eu vou com você. Ela, desde criança, tem isso. Eu vou ser, eu vou querer ser, e vou. Eu não sabia que ela queria conhecer o mundo. E vocês podem perguntar pra ela quantas vezes ela viajou o mundo. Ela vai falar pra vocês. Aí ela foi viajar, foi correr comigo até, eu fui até a Vila Bancária, você conhece. Sim. Só que na subida, foi, vou na subida pra cansar logo ela, pra ela voltar, né? Vou trazer de volta. Nada, ela foi, 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 foi. Só que ela cansou. O que é que eu fiz com ela? Aí eu empurrando ela na subida, na descida, ela corria, eu tinha que correr atrás dela. Né? Na areião, eu botava ela andando e eu biciclando na bicicleta. Aí na volta, ela veio aqui, ela tinha seis anos, mas ela é pequena. Não era, a gente não sabia que ia ser grande. Coloquei ela aqui, vem com a bicicleta na mão. Depois eu vou empurrando ela. Aí nunca mais ela quis correr comigo. Mas ela força de vontade, eu vi, ela tem força de vontade. Ela vai vencer. Desde criança, ela tem pra vencer. Né? Então, é, aí eu falo sempre, até pros meus atletas, fui técnico por 20 anos. Eu sempre falei pros meus atletas, cara, a gente vai pra uma competição, não vão pra ganhar, então não vão, não vão pra ganhar e não vão treinar pra isso. Porque repetição de acertos, vôleibol é isso, repetição de acertos. Treina, treina, treina a repetição de acertos. Né? E maravilhoso que ela é chefe dela, né? Ela falou que tinha liberdade, e ela foi, Deus deu isso pra ela. Ela tá contando um fato que eu não sabia, que ia conhecer o mundo. Ela vai dizer, quantas vezes que ela foi na China? Esse dia eu perguntei pra ela, quantas vezes ela foi começar a contar, eu falei, cara, olha quantas vezes ela viaja o mundo. E isso não foi nem no ano, não. É, mas só se perguntar onde ela não foi, né? Pois é, então é maravilhoso. E hoje, de novo, ela cuida da família, entendeu? Ela é o ventre da família. Amém. Que legal. E eu agradeço isso. Obrigada, Milão. Obrigado a vocês. Obrigada, viu? Obrigado. Obrigada a você, querido. É assim demais, né, da história. Você fala assim, ah, vamos fazer dinheiro. Não tiveram prosperidade aqui, enfim. É, não tem mais dinheiro. Não tem mais dinheiro. É, não tem mais dinheiro. Talvez momentos que você não sabia, como ele não sabia, e vocês acabaram trazendo isso. É. Gostoso tudo isso, né, cara? Legal. Então, vamos lá. Fugar as lágrimas aqui. Tomando. Ó, a Thalita tá tomando um tererézinho aqui, ó, de limão. Tá gostoso. Ai, tá uma delícia. Sabe? Aquele programa de tarde e domingo, tá todo mundo tipo, tem que chorar agora, meu Deus. Você quer falar alguma coisa? A gente pode partir. Ah, eu vou contando aqui ao longo agora. Vou me recuperar aqui um pouquinho. Tem até uma pergunta aqui. Quem foi seu maior incentivador? A respondida. Ah, tá respondida aqui, né? Ah, que legal. Muito bom. Tá respondida aqui já, com certeza. Meu tio foi meu maior incentivador. Foi aquele do pontapé, né? O que realmente, se não fosse ele, talvez eu não estivesse sentado aqui pra contar tantas histórias, porque ao longo, com certeza, eu encontrei muitas outras pessoas que me ajudaram. Mas até pra eu ter encontrado essas pessoas, alguém tem que ter sido o primeiro e foi ele, que realmente insistiu, persistiu, acreditou e me convenceu a jogar vôlei. Que lindo. Linda a história. Italita, e como que foi essa saída daí do vôlei de quadra pro vôlei de areia? Então, como meu tio contou aqui, né, que o Toroca, que na época era o vice-presidente da Confederação e presidente da Federação Alagoana, ele foi que me viu jogando em Fortaleza, chegou pra mim e perguntou se eu queria, né, fui apresentado a ele, dia do meu aniversário. Olha só. Foi quando eu completaria 16 anos. Se eu gostaria de ir pra Maceió, jogar. Eu falei, sim. A minha resposta era, né, porque a busca disso, eu queria ir pra algum lugar, eu quero ir, eu quero ir. E depois que a minha ficha caiu, opa, peraí, eu falei assim, não, mas assim, você tem que falar com o meu tio, que ele perguntou. Eu falo com o quê? Eu falei, não, você tem que falar com o meu tio. No caso, era vôlei, era aquela coisa. Eu falei, é com o meu tio que você fala. E o seu tio tá onde? Eu falei, ah, meu tio tá lá em Natal, lá. Ele vai lá jogar um torneio. E ele ficou por isso. E depois aí meu tio falou. Ele foi até Natal falar com o meu tio pra eu poder ir pra Maceió. E a gente ficou uma semana lá. Foi meu tio com a Rose. Ficaram uma semana observando tudo. E eu super feliz. Eu, não, tá ótimo aqui. Não sei se todo mundo, pelo menos já deve ter visto, assim, alguma foto da praia, da Pajussara. Então, assim, o Toraco foi me buscar no aeroporto. Aí fez o caminho que dava pra eu ver a praia. Desde o primeiro azul, aquele... Eu já cheguei lá e fiquei assim. Encantada. Falei, o que é isso? Falei, ah, gostei desse lugar. Vou ficar aqui. Não quero saber de outro lugar. E eu já, né? Eu fiquei super encantada. E lá a gente tinha um time que era um time muito, assim, família. Ele chamava meninas de outro estado pra defender a Lagoas. Ele é um apaixonado pelo vôlei. Principalmente do vôlei mais da base. Era o vôlei de praia, a paixão dele. E o vôlei indoor mais da base. Legal. E tinham meninas de outros, né, estados. Mas o time, aquele time que eu joguei era a base, era meninas de lá mesmo. E eu comecei a jogar, gente. Jogou um... Eu ainda joguei um brasileiro além desse. Que ele me viu um brasileiro pro Mato Grosso do Sul. E o técnico da Seleção Brasileira Infanto tava assistindo. E saiu a convocação. Eu fui convocada pra Seleção Brasileira Infanto. Que legal. E era o Antônio Rizzolo, o técnico. E eu fui pra lá. Mas muito feliz. Não tinha ainda o CDV, né, lá em Saquarema. Que é o centro lá de desenvolvimento do vôlei. Então eu fui pra Ribeirão Preto. Que o Rizzolo era de Ribeirão Preto. Aí fui, passei dois meses. Quem pegou Seleção depois foi a Jaque. Tinha a Paula, a Jaque, a Fabiola. Nós somos, né, mais ou menos da mesma idade. E aí eu voltei pra Maceió. Pra poder, mega feliz. Ele me chamou pra jantar. Vamos jantar. Ele falava, garotinha, garotinha, vamos jantar, vamos. No jantar, a gente conversando. E eu louca pra contar como tinha sido, né, as semanas de treino e tal. Aí ele me escutando, me escutando. Já tinha um plano. Não, aí ele virou pra mim e falou assim, eu vou te falar uma coisa. Eu falei, fala, né? E eu... Ele falou assim, olha, você é boa, mas, igual a você, tem uma fila que dá a volta desse quarteirão todinho na quadra. Eu fiquei arrasada, assim. Eu falei assim, poxa. Que balde de água fria. Ele falou assim, mas na praia não tem jogador igual a você. Vamos jogar vôlei de praia? Eu falei, na praia? Primeira vez eu já tinha tentado jogar lá. E lá venta. Em frente do CRB, que era o clube que eu jogava lá. Tinha as quadras, ventava. Primeiro treino que eu fui, o que aconteceu? Eu joguei a bola, a bola foi parar lá longe. Porque o vento é outro jogo. É outro jogo, assim, totalmente. Os fundamentos, toque, mancheta, mas o jogo é outro. É o controle de bola, o entendimento. Aí eu falei, não, Toroca, não. Eu passei já por isso. Eu falei assim, não, agora eu sei jogar vôlei. Aquele dali, ele falou assim, eu vou fazer uma proposta pra você. Você, que eu tinha ainda dois anos de brasileiro, né? Brasileiro de seleções. Que você joga esses dois anos e depois você começa só na praia. E seria como se fosse, assim, um investimento. Ele faria um investimento, eu teria que jogar dois anos na quadra. E depois, quando eu não tivesse mais idade pra jogar brasileiro de seleções, ele me ajudaria na praia. Porque na praia é difícil você começar. Você tem as viagens, tem treino, né? Você tem que bancar tudo isso. E aí, era aquele acordo também que eu... Só daqui dois anos que eu faria aquilo. Mas eu tinha com ele uma relação muito boa. Confiança. De confiança. A gente conversava muito. Ele me tratava como uma filha também. A gente passou esses anos todos assim. E eu falei assim, tá bom. Eu primeiro, né? Depois do balde de água fria, né? Triste. Eu falei, pô, caramba. Fui encontrar toda feliz. E hoje eu falo, ainda bem que ele fez isso. Porque quando eu olho na quadra, eu era central. Eu era alta naquela época que eu comecei de mirim. Depois, a nível internacional, com 1,81m, é muito baixa. Não, realmente. Ele me disse a verdade. Ele me disse assim uma coisa que era... Eu era muito boa, mas realmente tinham. Porque na posição que eu jogava, eu não era nada fora do normal. Eu era do normal para o médio ali. Hoje a gente olha, tem a Thaísa, a Bisona, era a Valeusca. Então, assim, a gente tinha centrais que eram muito mais altas. Então, para eu pensar assim... Eu disputei três Olimpíadas. Se eu olhasse e falasse, pô, na quadra eu ia ter disputado o quê? Talvez nenhuma. Que a posição era muito difícil. Então, eu... Ele já tinha essa visão. Ele te jogou lá no futuro. Ele teve uma visão no futuro. Ele me jogou lá no futuro, é. Me jogou lá no futuro. E, às vezes, é isso que eu falo. É a oportunidade. E Deus colocou na minha vida pessoas que foram muito importantes nas decisões. Tanto dentro da minha família, quanto as pessoas que... Você falando de Olimpíadas é muito interessante. Porque, assim, para nós aqui de fora, ver as pessoas chegando lá é incrível. É maravilhoso. Só que eu, por exemplo, nunca conversei com ninguém. Nunca estive próximo de alguém que esteve nas Olimpíadas. Como é a sua visão estando nas Olimpíadas? Esse é um dos momentos mais marcantes da tua carreira, assim? É. É. Porque a Olimpíada, assim, para o esporte, né? Tirando o futebol, é o máximo. É o nosso ápice. É o ápice. É o ápice. É o ápice. Você joga... São 24 times. 24 times no mundo. Podem ter, no máximo, dois de cada país. Aham. Então, é um grupo, assim, restrito. É um pequeno grupo de pessoas. E jogar pelo Brasil... Então, é muito mais difícil. Porque no nosso esporte, assim, o Brasil sempre foi dominante, né? Então, a gente sempre disputou com os melhores jogadores. Eu ainda consegui... A primeira Olimpíada que eu fui, a gente brigou, né? Brigou, assim, a gente disputou, eu e a Renata. Entre brasileiros. Com a Ana Paula e a Sheldon. A Ana Paula tinha jogado, Atenas, a Sheldon também. E a gente, quando se juntou, não imaginava, assim, que a gente conseguiria logo para 2008. Então, é o ápice. É você conseguir entrar num grupo muito restrito, assim. Num grupo seleto mesmo, no Brasil. E aí, você olha a do mundo. Porque são 24 times do mundo que têm oportunidade de jogar uma Olimpíada. Doido isso, né? E como que funciona a seleção da dupla? Daí, você saiu da quadra, foi para a areia. Foi facinho essa transição? Como que foi a primeira dupla? Conta para a gente. Eu joguei com uma menina que era lá do projeto também, que era de Goiânia, a Kátia. E a gente jogou umas seis etapas, porque eu ainda jogava na quadra. Das primeiros torneios que eu joguei, que ele já foi colocando para jogar. O Toró que achava que você podia treinar na quadra, na praia, de manhã, de tarde, de noite. Ele era daquela, assim, você tem que treinar. Treinar aqui é... E olha só, não existe outro caminho. Não existe um atalho. Existe um atalho para você saber o caminho das pedras. Mas não é que você não vá passar pelo caminho das pedras. Vão te contar como é o caminho e você vai preparado para ele. Porque é por ele que você tem que passar. Não tem o atalho. É, porque às vezes as pessoas falam assim, ah, mas um atalho. Eu falo, gente, o atalho não existe. No esporte de alto rendimento não existe nenhum atalho. Quem conta que existe um atalho está contando uma mentira. O que podem, assim, é falar, ó, o caminho ele é assim, assim e assim. Então você já vai preparado para ele. Você sabe que as adversidades, você sabe o que vai ter lá. Então você já vai preparado para ele. Mas todo mundo vai passar por aquele ali. Até chegar naquele funil bem pequenininho que aí poucos passam. Não tem uma coisa de, ah, vou por aqui, vou por ali, vou por... Não tem nada disso. E a gente jogou e não passou de nenhum qualifier. Nenhum. Sim. E o Toroca sempre falava assim, ó. Jogou, acabou, perdeu, voltou para casa. Então a gente vivia assim, aquela coisa. Chegava lá, perdeu. Ele vai naquela salinha, pega, muda a sua passagem e volta para casa. Porque você vai treinar de novo. Ele falou, você não perdeu, você não fica lá. E aí eu joguei mais um ano. Qualify, qualify, qualify. E eu já estava estudando. Porque eu sempre, assim, meu pai sempre falou muito comigo isso. Você vai atrás de bola até quando? Eu falei, tá, tudo bem. Fiz um trato. Falei, ó, eu terminei o terceiro ano. Não tinha condições de fazer um vestibular ainda. Porque eu faltava mais do que ir à aula. Viajando, treinando. Às vezes a gente treinava às seis horas da manhã. Para poder... Na praia era às seis horas da manhã. Eu já chegava atrasado na escola. Eu dormia um pouco na aula, assim. Era uma rotina, mas eu tinha... Fiz uma escolha. Falei, esse ano aqui vai ser do vôlei. Eu me mudei, estou em Maceió. E falei para ele, eu vou fazer cursinho. E vou passar em uma faculdade federal. Combinado? Aí ele ficou mais tranquilo. Aí foi o meu perrengue, né? Eu falei, agora eu tenho que passar. Porque é aquela coisa da palavra. Fiz um compromisso. Eu fiz um compromisso. Então eu tenho que dar um jeito de cumprir com aquilo. E eu entrei. Passei na faculdade. Comecei a estudar em educação física. Na federal lá de Alagoas. E joguei os torneios. E continuei sem passar do qualify. Passei em um só. Jogava com a Patrícia. E já estava quase desistindo. Já estava fazendo a minha escolha de... Estudar. Estudar. Olhei. De estudar. Porque eu fui olhando. Falei, pô, estou jogando vôlei de praia. Não estou passando do qualify. Joguei o outro ano. Não passava do qualify. Aí passei em um... É, aí eu já estava em dois mil e um. Eu já estava com dezenove. Dezenove. No ano que eu já estava para decidir. Você já está quase adulto, né? Você tem que ter uma escolha. Já no esporte, assim... Hoje ainda tem os campeonatos de base, sub-21. Na minha época não tinha. Então eu já tinha que escolher. Ou eu vou continuar jogando. É no adulto mesmo. Ou eu... Eu estava já... Que faculdade você fazia? Eu fazia federal, ou FAO. Mas era o quê? Educação física. E eu continuava treinando. E o Toroca falava. Continua treinando. A minha parceira na época, ela treinava menos. Ela era mais nova. Não... Ah, tem muito tempo. Porque é muito que, né? Quando somos jovens, a gente acha que a gente tem muito tempo. Muito tempo para um monte de coisa. Inclusive para não fazer nada. É isso. É muito tempo. Inclusive para não fazer nada. Espera, espera. E ele continua treinando, treinando, treinando. E tinha a penúltima etapa do ano. Era em Maceió. Porque a última era como se fosse um grande slam. Só jogavam os oito, os dez melhores times do ano. E era a última etapa. Na minha cabeça, eu falei, vou jogar essa etapa. Já estou... Vou terminar o primeiro ano. Vou entrar no segundo ano da faculdade. E ele sempre me deu força. Falando, ó. Quiser se formar. Ficar por aqui. Trabalhar. Mas continua treinando. E aí a Jaque queria... As etapas funcionavam da seguinte forma. Tinha um wide car para a federação local. E a Jaque conhecia muito a prefeita na época, Katia Borne. E pediu para a Katia Borne falar com o Toroca para ela e a Ida ganharem um wide car da etapa de Maceió. E o Toroca falou, não, eu tenho o meu time. E a Jaque, mas o seu time não ganha nenhum jogo? Ele falou, mas o time é meu. Ele falou, o time é meu. O wide car é meu, o time é meu. Ele falou, então eu vou dar para quem? E a Jaque insistindo, ele falou, tudo bem, eu faço o seguinte. Eu dou o wide car para você jogar com a menina. No caso, a menina era eu. Aí ela, tudo bem. Ele falou, não, então... E aí ele veio me comunicar. Falou assim, olha, essa etapa você vai jogar com a Jaqueline. Aí eu, Jaqueline? Você está maluco? A Jaque! Ele falou, a Jaque, eu falei, ah, eu estou com medo dela. Ela vai gritar comigo, eu não sei, eu estou... Porque como a gente não ficava muito nos torneios também assistindo os jogos, quando perdi, ele volta para casa. Eu via poucas, né, poucos jogos dela e ela sempre com uma postura muito firme, uma postura muito agressiva. Eu falava assim, meu Deus do céu, Toroca. Ele fez assim, minha filha é o seguinte. E ele falava, minha filha é o seguinte. Agora vai ou... É a oportunidade da sua vida. Tudo bem, pode deixar. Aí, né, aquela coisa, pode deixar. Jogamos. Eram 32 times. Ficamos em sétimo. Olha só. E eu, assim, era muito distante do profissional mesmo. Quando eu olho hoje, do profissional... Do vôlei de praia, assim, a Jaque estava nos luzes, a Jaque já era campeã olímpica, a Jaque já tinha... Você estava alguns níveis abaixo. Eu estava muitos níveis abaixo, não eram nem poucos, assim, era uma coisa de quase amador como profissional. Era quase uma força, você era fã dela. Era quase assim, eu hoje analiso e olho, era quase amador, eu jogando de amador e ela de profissional. Caraca. E aí, a gente foi super bem. Aí todo mundo pergunta como foi. Eu falo, gente, eu confesso que até hoje, é... Eu não sei, eu fiquei nervosa o tempo inteiro. E é o que eu falo hoje, assim, que o medo, né, porque todo mundo, mas como você faz para não sentir medo? Eu falo, mas quem disse que eu não sinto medo? A gente vai com medo. É, porque o problema não é o medo, o problema é o seguinte, é você se sentir preparado. Eu treinei muito. Então, assim, eu tinha medo de jogar com ela, eu estava ansiosa, nervosa, porque era assim, era oportunidade. Se eu não pego, ela passa. Mas aí eu só lembrava que ele falava assim, você continua treinando. Eu chegava da faculdade, uma hora, duas horas eu estava lá na praia treinando. Então, nessa hora, você lembra do que você fez? É a oportunidade que apareceu, mas porque você estava trabalhando. É a sorte. A sorte não é um acaso. Sim. E aí ela me convidou para ir para o Rio. Você quer ir para o Rio? Ela gostou de você. E aí eu me mudei para o Rio e ele falou comigo, ele falou assim, eu disse para você que é a oportunidade da sua vida. Minha filha agora vai e se tudo der errado, você pode voltar, você fica na sua faculdade. Ele falou, mas é, nunca se esqueça, essa é a sua oportunidade. E aí eu fui para o Rio, joguei com a Jaque só duas etapas que ela rompeu o ligamento do tendão do bíceps. Treinei assim de três a quatro meses com a Jaque, que para mim foi o suficiente. Esse foi o atalho da minha vida. Esses quatro meses que eu fiquei com ela. A gente pode dizer que ela foi a tua parceira que, de certa forma, mais significou na tua jornada. Mas assim, quando eu me lembro, eu voltei para casa chorando vários dias dos treinos. Ela tinha uma coisa muito agressiva mesmo, só que hoje eu vejo, que eu também tenho, mas eu aprendi. De que você é competitiva. De competitiva. O treino para ela era o seguinte, quando eu começava a bater bola, falava, o jogo já começou. E eu não entendia, eu achava que aquilo era assim, eu falava assim, gente, ela não faz de me atormentar, essa mulher me atormenta o tempo inteiro, pelo amor de Deus, quem aguenta? Então assim, eu voltava chorando, eu voltei chorando algumas vezes para casa, até com um menino que trabalhava lá, eu falava assim, meu Deus do céu, ela não para, ela não para de me atormentar, ela não para de falar. E hoje... Ela estava sendo uma mentora, né? Ela estava, é isso, porque ela acreditava em mim. Ela acreditava no meu potencial. Ela sabia do que eu era capaz, mas eu ainda não conseguia fazer. Porque hoje, quando eu sempre olho para trás, eu falo assim, cara, graças a Deus que ela fez isso. Porque talvez, se fosse da forma como eu queria, que era assim, ai não, para quê? Por que ela me atormenta tanto? Eu já fiz aquele negócio, ela está... O jogo não começou ainda não, a gente nem viajou, assim, era aquela coisa assim, o jogo a gente nem viajou. Como é que começou o jogo? E ela falava se o jogo já começou, o jogo começou agora. E é uma verdade, assim, você, você, lá no jogo, você só faz o que você fez aqui. Você não faz nada além disso, nada. Então, tudo é treinável. Tudo. O seu comportamento, como você vai reagir. Se você não treina muito aquilo, na hora da diversidade do jogo, você não consegue fazer. Legal, Thalita. E dessa jornada toda, é... Você se iludiu aqui. Não, você sabe que eu já chorei também? Eu estou lembrando das pessoas que passaram a minha vida e já teve uma situação que eu também chorei de desespero, assim, mas eu achava que eu não dava conta, mas a pessoa estava olhando para mim e falou, não, você dá conta. Porque você, se você parar e olhar, e o Bernardinho fala muito isso e todos os campeões, todos os que conseguiram, conquistaram, eles não vão cobrar de alguém nada do que aquela pessoa não seja capaz de fazer. Então, muitas vezes, a gente toma a cobrança, a gente toma a cobrança muito como algo pessoal. É. E não é. Como uma crítica, como, caramba, essa pessoa não quer me ajudar. Não. Gosta de mim. Não gosta de mim. Não. Porque quando você já identifica que aquela pessoa não é capaz de fazer aquilo, você já não fala mais nada. Então, assim, é muito mais preocupante. Você desiste, né? Quando você não vê ninguém cobrando ou então querendo mais de você, eu acho que é muito mais preocupante. Principalmente no esporte, assim, quando é um técnico. Tudo que você faz está bom. E você está bem longe de estar bom. Você está muito distante de estar bom. E o cara não fala nada. É mais preocupante. É porque ele já não acredita que você seja capaz. Já desistiu. Essa é o grande ponto. Tem uma frase do Doc Rivers. Ele é treinador da NBA. Não sei qual time agora. Ele fala, a pressão é um privilégio. Se você está sendo pressionado, é porque você pode fazer isso daí. Entendeu? Acho que tem muito disso que você está falando aqui. Me explodiu na minha cabeça essa frase porque eu vi num documentário e falei, caraca. E eu estou lembrando dos momentos em que as pessoas cobraram de mim e eu voltei chorando para casa. E eu fui e fiz essas coisas. Entendeu? Por isso que eu falei, cara, quando ela começou a falar. É, é muito. Assim, a gente tem uma dificuldade. É uma dificuldade, assim. Você sair da zona de conforto é uma dificuldade. É. É muito difícil. E como você falou lá atrás, você imaginava que era pessoal com você. É. Eu falava assim, gente, eu falava assim, pelo amor de Deus, eu não aguento mais essa mulher. Ela fala o tempo inteiro. E hoje eu falo, ainda bem que ela falou. Você já teve a oportunidade de agradecer. Já, já encontrei a Jaque várias vezes, muitas vezes. Obrigada. E depois com as coisas acontecendo, como que foi isso? Conta um pouquinho para a gente. Você foi evoluindo cada vez mais e tendo oportunidade, oportunidade para a Olimpíada, as coisas foram acontecendo. Como que isso, na sua cabeça, como era isso? Antes de você contar. Gente, está curtindo essa história? Demais, né? Eu estou... Já choramos. Já choramos. Já riu. Já estou chorando de novo. Seguinte, curte esse episódio, compartilha, se inscreve no canal para não perder nenhum bate-papo como esse, tá? Porque está incrível. E agora, Thalita, responde. Mas um tempinho para você se inscrever, tá? Toma o seu tereré enquanto ela serve aqui, se inscreve, curte a nossa conversa e manda para todo mundo, todo mundo. Falando em tereré, estou encantado com isso aqui. Gente, não, sem zoeira, ele é bom. Você pode tomar o tempo todo, a erva fica forte. O de limão é... É, o Junior está saindo de uma gripe, a Thalita está com uma rinitezinha. Eles estão com o potinho deles. Resolvido com o que tereré. É, isso aí. Mas aí ele quer que você conte. Você tem certeza que o vôlei de praia era o teu caminho? É. Não, quando a Jaque me chamou, eu falei, opa... Já caiu a ficha. É, não, aí a minha ficha, né, eu falei assim, não é que ele estava certo? Porque aí já lembrei lá do meu jantar, lá atrás, eu falei, não é que ele estava certo? Quando as coisas foram acontecendo, e eu fui me dando conta, que é que tudo assim, aí o buraco ali é mais embaixo, né, porque uma coisa é eu chegar ali, jogar, jogo bem com a Jaque, e aí você se estabelecer, você continuar, você... E a gente foi para uma Olimpíada, que a primeira Olimpíada, nosso trabalho não era para 2008, era para 2012, quando nós nos juntamos, eu e a Renata. O pensamento era 2012, porque eu joguei a primeira vez em 2005, o Circuito Mundial mesmo todo. Então, quando a gente olhava para 2008, tá aí, né? A classificação começa em 2007, e eu ainda nem tinha rodado o Circuito Mundial. E você vai ao longo, acho que, da carreira, você vai se moldando ao que é necessário, você vai evoluindo, você vê que algumas coisas serão difíceis sempre. O vôlei de praia, a gente tem uma coisa assim, você tem que se adaptar a quem está do seu lado, porque nós não temos substituto, nós não temos substituto, é... O marido com o nome de trabalho... É uma relação que a gente fala assim, o vôlei de praia, então, mais particular, é uma relação que muitas vezes eu estava com a minha parceira muito mais do que com a minha família, com certeza, né? Porque eu moro longe, mais do que o meu próprio marido. Porque eu fico mais tempo com aquela pessoa do que com qualquer outra. E aí você vive a montanha-russa de emoções. O ganhar e perder, fazendo parte ali diariamente, e você querendo evoluir. E, no início, eu não tinha patrocínio. Então, já é uma luta maior, você tem que... Você não tem tempo para falar assim, ah, eu tenho tudo aqui resolvido, só preciso treinar. Não, você tem que saber como você vai fechar uma conta. Já é uma das primeiras dificuldades que você vai lidando. Você tem uma equipe. Se você não tivesse equipe, você também não tem resultados. Que é... É o esporte, assim, como na vida, né? Sozinho, você não faz nada. Sim. Sozinho, você não vai para canto nenhum. E eu sempre costumo dizer. E, ao longo, eu tive sempre equipes, assim, que eram equipes muito parceiras. Muito... Todo mundo querendo a evolução, todo mundo ganhando. E perdendo junto. Todo mundo trabalhando junto. E eu não me lembro, assim, de nenhum momento que eu tenha conquistado algo sozinho, ou que eu não tenha trabalhado muito. Não tem nenhum momento. Deixa eu puxar um gancho aqui. Uma pergunta que eu queria fazer. Não está no nosso roteiro, mas... Na tua visão, aproveitando esse gancho aí, o que faz uma equipe campeã? O Bernardinho fala que não existe esporte individual. Por exemplo, você joga tênis, não existe, porque tem o teu treinador, tem uma equipe inteira. O que não pode faltar numa equipe campeã? Uma equipe, uma dupla, enfim. O que você acha? Eu acho que o primeiro é, assim, é você acreditar no que o outro quer de você, assim, em momento nenhum, é você duvidar da intenção do outro. Porque dentro de uma equipe, você vai ter discordâncias. Porque a gente fala, vamos ter uma união, vamos ter... Mas eu acho que é você primeiro acreditar no que o... Na intenção mesmo. Confiança. Na confiança. É, você confiar. Porque é você saber que a intenção é boa. Certo. Você vai moldando, né, a sua equipe. Cada um vai precisando de alguma coisa e um vai ajudando, mas é você confiar um no outro. Legal. Porque sem, sem você, se você não confiar por melhor que seja, você pode escolher aquela pessoa pra trabalhar com você, só que se você não confiar nela, você não vai fazer 100% do que ela quer. Legal. Você vai duvidar e você não se entrega 100%. Então, assim, sem... Porque todos os outros, né, você tem que ter humildade, você tem que ter união, é... Querer ganhar pelo outro. Quando você quer ganhar sozinho... Você não vai ganhar, cara. Eu tenho isso comigo, assim, se eu não quero ganhar... E é o que eu sempre quero que a minha parceira sinta, que eu quero ganhar por ela e com ela. Então, um time ter, assim, confiança é a base de tudo. Que a confiança deixa e permite que você cobre, que você não... Em momento nenhum do vídeo, da intenção do seu parceiro de equipe, de trabalho, ou em qualquer coisa que, né? Não só no esporte, mas no trabalho mesmo. E como que foi nessa jornada, a chegada da maternidade? Era uma coisa que você sonhava? Ah, não, não, não. Eu sou uma pessoa ultra... É que nem eu não falo, ultra planejar. Eu planejo a minha vida inteira. Obrigada. Tudo. E a maternidade foi um tempo... Depois de 2012, o Renato já queria ter filho. E eu falei, não, não. Em 2016, eu quero jogar. Ele falou, mas não, você para um pouco. Eu falei, não. Porque na minha cabeça, era muito certo, assim, eu vou ter filho e vou parar de jogar. Ah, interessante. Essa foi uma das coisas. Foi a única coisa fora da curva do planejamento de vida que eu fiz, que era, quando eu tiver um filho, eu vou parar de jogar. Então, eu falei, não, depois de 2016. Porque na minha cabeça, era tão... É tudo... Eu treino, eu descanso, eu treino de novo, eu durmo, eu vou para o torneio. Eu treino, faço fisioterapia, eu assisto os adversários, eu durmo, eu acordo, eu jogo. E aí, eu não encontrava um espaço para o meu filho. E eu não aceitava não ser uma mãe do mesmo coisa que eu era como atleta, né? Entendi. Do mesmo nível. Do mesmo nível. Dedicação, né? Da mesma. E eu falei, não. Eu... Aquela coisa metódica, eu sou virginiana. Não sei se vocês... Tem gente que fala, ah, eu não sou para isso, eu não sei o quê. Mas virginiana é uma coisa assim. Então, eu não aceitava. Eu falava assim, não, eu não posso ser. Em algum lugar vai faltar. Então, não dá. E isso foi uma das coisas que eu aprendi, né? Na vida, que... Nem tudo é como a gente quer. É. Nem tudo vai sair da forma como nós planejamos. Mas quando você dá o seu 100%, mesmo que seja só 70%, mas vai ser o 100% daquele momento... Tá tudo certo. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Porque você... E... Quando ele nasceu, eu continuei treinando. É o menininho? É o menininho. O Renato. É o Renato também. O meu Renatinho. Vai fazer seis. Ah, a idade dos meus gêmeos. Meu gêmeo vai fazer seis. É espetacular, assim. Tem uma das melhores coisas na vida. Foi ser mãe. E eu continuei treinando, mas não porque eu queria voltar a jogar, mas... E foi depois de 2016? Foi, não. Eu joguei mais um ano que a Larissa falou, vamos jogar o circuito mundial ainda. Vamos jogar. Se você parar agora, eu vou parar também e tal. E eu me dei conta porque eu passei dois anos morando em Fortaleza. Quando eu voltei pra casa, eu falei assim, nossa, o Renato passou dois anos praticamente. praticamente sozinhos, assim. Eu fiquei em Fortaleza e se eu voltar agora e tiver um filho, ele... Falei, vamos ter mais um ano. Eu acho que a gente precisa, né? O nosso casamento precisa de um ano pra gente. E aí eu voltei sempre nisso, porque sempre, quando eu tiver um filho, eu vou parar de jogar. Porque tinha certo isso. E eu continuei treinando, mas não porque eu queria voltar a jogar. Mas caso eu quisesse, eu estaria pronta. Então, assim, eu me preparei pra caso eu quisesse voltar a jogar, eu estaria pronta e sim. Porque tinha o plano A e o plano B. Eu tinha o plano A e o plano B. Então, assim, a vida, eu sempre... Ah, não, não vou treinar, mas vai que... Então, eu sempre ficava... Porque o Renato... Continua jogando. Joga. Eu falei, mas eu não quero. Joga, mas... Renatinho nasceu. Quarenta dias. Eu tive parto normal, eu podia voltar a treinar, assim, quarenta dias. O preparador físico, o Renato, vamos. Você não vai? Eu falei, não, tô afim, não. Tô de boa aqui. Tô nem um pouco afim de sair daqui de casa. E fiz a primeira corrida. Falei, cara, o que é isso? Fiz os primeiros treinos. Eu falei, nossa... Nossa, quando eu entrei na quadra de novo, e o Renatinho tava na arquibancada, vendo, e foi aqui em Campo Grande, em 2018, que aí eu só faltei chorar. Eu fiquei assim, eu falei assim, meu Deus. Aí você entendeu. Aí eu falei assim, por que foi que eu não tive um filho antes? Porque eu entendi que eu não ia ser mais a mesma atleta. Não que eu não ia me dedicar da mesma forma. Mas eu não seria mais a mesma. Eu não conseguiria, dentro de um torneio, assistir todos os jogos que eu assistia antes. Porque eu era perfeccionista. Eu assistia todos os jogos, eu já começava a observar o adversário. Desde quando eu chegava pra saber. Por mais que eu estudasse, assistisse os jogos no vídeo, cada torneio é diferente. Que tem dia que, pô, seu corpo tá respondendo melhor. Tem dia que não tá. Então eu ficava observando qual o adversário que não tava melhor naquele dia. Se eu cruzasse com ele, eu já saberia. Então eu ia assistir. Então eu ficava... É uma coisa assim, 100%. Eu não tinha mais isso. Mas a cada jogo que eu saía, se fosse bom, se fosse ruim, eu tinha o sorriso do Renatinho. E aquilo, minha cabeça, oxigenava muito mais rápido. Então, o que eu entendi era, eu vivia, muitas vezes, eu vivia assim, paramba, que a minha cabeça, minha cabeça, minha cabeça. E a minha cabeça começou a pensar muito mais rápido. Porque eu conseguia deletar mais rápido. Porque eu tinha ele, quando eu saía da quadra, ele tava ali, eu ia brincar com ele. Quando eu entrava no outro jogo, eu tava muito mais leve. É como se tivesse chegado num propósito novo, uma missão nova. Muito mais leve, muito mais fácil de lidar, muito... Então eu não precisava mais assistir. Mas eu tinha que, quando me dessem um vídeo, ou quando me dessem uma informação, eu processava aquilo dali mais rápido. Virou uma chave, você subiu um nível. Que legal. Foi impressionante. E eu também não ia ficar com ele o tempo inteiro. Eu descansava às vezes, em casa também. Mas o tempo que eu tinha pra ele, era pra ele. Legal. E a gente aprende isso, né? Ninguém consegue ser mãe 100% do dia. E eu vejo que a gente se sente muito culpada. E eu consegui... Trabalhar essa culpa. E trabalhar e tirar essa culpa. Tirar essa culpa que eu achava que eu teria, assim... Ah, meu Deus, eu vou viajar, ele vai ficar. E agora? E, meu Deus, eu tive agora, ele vai... Não, porque eu também tava indo atrás dos meus sonhos. Sim. Tentando me realizar. Buscando mais. Pra você estar bem perto dele, né? Eu estar bem perto dele. Porque também não adianta eu estar com ele 100%, mas não ter também um pouco de mim, um pouco da Thalita, um pouco do que me move, do que me faz todos os dias acordar e querer mais e ser mais. Às vezes tem mães que não têm uma rede de apoio, que não podem... E elas estão ali o tempo todo com a criança, mas elas ficam tão desgastadas mentalmente que elas fazem mal, às vezes, pro filho. Então, a gente tem que estar leve mesmo. A gente tem que estar bem pra conseguir ter uma boa mãe. Não é fácil, assim, não é fácil. A maternidade é... Eu uso sempre assim, é a montanha-russa de emoções. Não tem uma fórmula, não tem. E você um dia querer, assim... Tem um meme que eu acho espetacular. Dá uma vontade de fugir de tudo, não sei o quê, Paraná. Quando você vê a criança estar embaixo do seu braço, mas era dela que você queria fugir, porque você não tá aguentando. E aquela coisa aí, você se dá conta. Mas é isso, assim, sabe? Pelo amor de Deus, eu vou sumir. Sair correndo. Um minuto. Mas aí você vê, opa, mas era dele. Mas eu tenho que carregar ele junto, mas... E é assim, cara. E é assim. E como que tá agora essa fase de parar? O Samuel até colocou aqui, ó. Que no mundo, só tem quatro mulheres à sua frente como maiores vencedoras. A Misty May Trainer não tá longe, não. Como que tá esse... Misty May Trainer é uma jogadora, certo? Uma jogadora, é. Como que tá esse processo aí já de fazer planos pra parar, de continuar, bater recordes? Como que você tá? É... Eu já venho já... Desde quando até eu retornei da maternidade. Eu já venho trabalhando muito isso na minha cabeça. Mas chegamos... Eu não imaginava mesmo que o meu corpo... Que eu conseguiria jogar por tanto tempo. Eu acho que também sou uma privilegiada. Nunca tive uma grande lesão. Também assim, não é... Eu sempre trabalhei muito, treinei muito. Me dediquei realmente. Então, assim... O que eu sempre falo até pras meninas. Não vai cuidar do corpo quando você sentir alguma coisa. Cuida dele antes, que é seu instrumento de trabalho. E eu sempre fiz isso. Só que o tempo pro esporte, né? Ele é implacável. Não tem como. Por mais que a gente queira jogar por muitos e muitos anos. Eu já venho já há uns dois anos, ano a ano. Conforme o meu corpo, planejando. Aquela faculdade, eu já parei várias vezes. Faltam três matérias pra eu terminar. Já abandonei aquela, já comecei outra. Já treinei por muitos anos. E em 20 anos, com a graça de Deus, eu vou terminar. Aí você diz, ah, você vai fazer o quê? Eu falo, não sei ainda. Eu já vou olhando pra várias áreas o que eu posso fazer. Mas eu ainda tô jogando. Eu também não consigo fazer isso. Já resolver o que eu vou fazer depois, se eu ainda não tô. Porque eu sempre vivi, assim, um passo de cada vez. Mas sempre me preparando pro passo seguinte. Porque se eu já resolver lá na frente, eu nem faço esse daqui direito. Mas eu hoje fico tranquila. Sabe? Eu não tenho nenhuma... Meu Deus, o que é que eu vou fazer? O que é que eu não vou fazer? Uma coisa eu sei. Eu não quero fazer nada que preencha essa vida que eu tive de atleta. Porque eu acho que isso eu não vou conseguir nunca. E é o que eu fui observando e conversando com vários atletas. Que a gente fica numa frustração. Porque muitos procuram a mesma, né? O que eu vou fazer pra poder preencher? É como se a vida fosse... Se não soubesse viver sem isso, né? Eu quero apenas... Eu vou virar a página. Escrever, né? A última linha quando eu parar de jogar. E aí eu vou começar uma nova. Mas sem aquela... A pressão pra preencher. Sem a pressão pra preencher. Sem a expectativa de ter o mesmo... Ter a mesma adrenalina, às vezes. A mesma alegria. A mesma felicidade que o esporte me proporcionou. Vai ter que mudar a dopamina. Vai ter que mudar o local de buscar a sua inspiração diária. Porque senão eu vou viver em busca de algo que eu não vou conseguir. E aí a gente teve, né? Perda da nossa jogadora também. Então a gente fica preocupada. É muito difícil você conseguir ter a mesma coisa. E não é só no esporte. Quando você... Alguém que vai aposentar, né, Thalita? É isso mesmo. Você vai se aposentar. É isso mesmo. Se você ficar com aquilo que você viveu... É. Ficar buscando. Eu quero viver aquilo. Sem viver outras coisas. Viver coisas novas. Se permitir, né? Aquilo que a gente viveu tem que servir de uma base. De um aprendizado. De como... Do que fazer, do que não fazer. Mas não pra você ter os mesmos sentimentos. É. Porque eu acho que o esporte, ele ensina a gente a resiliência. Então você pegar essa resiliência e ser resiliente novamente com outras coisas. Até você ir encontrando o que vai realmente te deixar feliz. E muitas vezes, assim, eu sou uma privilegiada, com certeza. Porque eu fiz a minha vida inteira uma coisa que eu amo. Competir. Porque, às vezes, assim, o vôlei, né? Que eu falei outro dia e deu mó polêmica. É. Deu mó polêmica. Eu não gosto de jogar vôlei, mas eu gosto de competir. É, assim. Então, assim, eu competi... Competir é bom. Competir é bom. É bom, cara. E aí o vôlei me proporcionou competir por tantos anos. Ah, legal. Tem, ó. A gente não vai conseguir perguntar tudo o que a gente queria. A gente vai ter que ir pra Roda de Tereré. Você é um bom treinador, eu acho, hein? Não é? Galera, ó. A gente vai entrar na roda, hein? Mas é o seguinte, ó. Curte, compartilha. Ó, é... Faz o seguinte, deixa nos comentários. O que você acha que a Thalita pode fazer depois que ela vai jogar? A gente vai deixar aí. Deixa aí. Deixa aí. Deixa ela bater os recordes. Deixa nos comentários. É boa, é boa. Deixa nos comentários. Eu vou dar uma olhada. Vai que dá uma ideia. É boa. É boa. Deixa ela bater os recordes aqui. Depois ela vai agradecer pra você. E a gente vai chamar a nossa parceira Malu Pires pra entregar um mimo na nossa parceira. Malu Pires lá no Shopping Campo Grande. Tem uma... Tem uma... Um stand lá. Gostei, ó. Lá tem um chapéu assim, ó. Marca ela depois. Aham, Malu. Obrigada, Malu. Pra pra caramba. Quem quiser, tem o QR Code. Muito obrigada. Se você quiser trocar alguma coisa, você vai lá no quiosque dela. Lá no Shopping Campo Grande. Adorei, gente. Ó, tem uma canequinha também pra você, do novo cast, pra você não esquecer da gente. Gente aqui. E essa erva mate de hibisco é sua também, tá? É da erva mate de hibisco. Ih, sai daqui com um monte de presente. Adorei. Mas está cheio de presente. Não é Natal, hein? Depois você marca a Malu lá, marca Santo Antônio. Estamos em março ainda, hein? Vamos lá? Explica pra ela o que é a roda de tereré. É o seguinte, a roda de tereré... Não, vamos fazer bonitinho. Compartilha, segue. Vamos fazer bonitinho. Então agora nós vamos pra roda de tereré. Na roda de tereré, não tem muita resenha, assim como é a dinâmica do tereré. A gente faz perguntas rápidas pro convidado. E o convidado responde também da forma mais rápida. Se a gente quiser, como é dizer, incrementar um pouquinho, dar um requinte pra resposta... E agora a gente tá com a parceria, nosso parceiro, né? A Mato Santo Antônio ficou mais gostoso tereré agora. Ah, ficou com certeza. E você fica mais gostoso ainda se você compartilhar, curtir, comentar, se inscrever no canal e ativar o sininho. Uau! Então vamos começar aqui. Thalita, a gente queria saber, você consegue se definir numa palavra, assim... Quem é a Thalita? Ou enfim, qualquer coisa que você... Eu sou uma pessoa amiga e eu posso dizer, eu sou uma pessoa muito feliz e realizada. Uau! Primeiro pensamento da Thalita quando ela acorda. Você tem algum ritual, Thalita? Você acorda? Ih, não. Não. Hoje em dia, meu primeiro ritual é... Cadê o meu filho? Não me acordou ainda? Cadê ele? Tá fazendo bagunça ou tá dormindo? Não, eu acordo sempre agradecida. Legal. Primeira coisa, assim, sempre... Eu acho que Deus é um cara que gosta muito de mim. Então eu não esqueço, não. Todos os dias eu acordo muito agradecida. Qual é a paixão da Thalita? A paixão é minha família, meus amigos, meu vôlei. São as minhas três paixões. Cool. Você tem algum hobby? Como que a Thalita fora das quadras, assim? Você gosta de ler? O que você faz? Eu gosto, eu gosto muito de ler. Todo o tempo que eu tenho, eu gosto de estar com os meus amigos. Que não é assim, não chega a ser um hobby, na verdade. Qualquer tempo que eu tenho, eu tento estar com os meus amigos, com a minha família. Que é uma vida meio corrida. E você pega praia, assim? Porque você treina tanto na praia, na praia já ficou. Hoje em dia eu pego pra levar o pilhão. Mas antes eu confesso que eu não ia mesmo. Porque é de segunda a sexta, segunda a sábado treinando. Mas hoje eu levo. O filho consegue muita coisa comigo. Eu faço coisas assim que eu não imaginava fazer. Mas mãe é mãe. Ele gosta do vôlei? Ele gosta? Já tem uma bolinha? Alguma coisa? Mais ou menos. Ele com... A gente já andou percebendo que às vezes o esporte, assim, com bola, ele não curte. E a gente ainda não sabe se é pela nossa ausência, se ele liga. Porque às vezes ele não quer ver na televisão. Às vezes ele até vê, torce. Mas às vezes ele tem reações. Eu não quero vê-la na televisão. Então, assim, ele sente um pouco. Então, a gente ainda não identificou exatamente se é pela... Associar o vôlei à ausência. Mas de vez em quando ele joga. A gente arma lá em casa, na cadeira, uma rede. E é muito mais comigo. Aí tem que jogar comigo, né? Com o pai, não. E o que te tira do sério, Thalita? Tem alguma coisa que te tira do sério? Tem. Mentira. Isso me tira muito do sério. E... Que me tira do sério é um pouco disso, sabe? Ver muita coisa ruim, assim. Coisa ruim no mundo. Coisas que acontecem. São as coisas que me tiram um pouco do sério. Tem muito a ver com o que você falou da confiança, da intenção, né? Da confiança, da... É. Equipe campeã. É. Eu fico muito irritada. Quando eu vejo que as coisas, assim, não estão acontecendo nem como eu queria. De uma forma verdadeira. De uma forma verdadeira. Isso me tira do sério, assim, de uma forma... Mas você é calma, né? Sou calma. Sou calma. Sou mais ou menos. Esses dias eu li um negócio. Esses dias eu li um negócio. Que eu vi e falei assim... Pô, parecia eu, né? Sou calma, sou calma. Mas fico só contando alguma coisa pra me... Entendeu? Pra mandar alguém pra aquele canto. Meu pavio, ele é... Mas ele é meio curto também. E o que te acalma, assim, a gente traz paz? Ah, com certeza tá junto com a minha família. Com certeza. Me dá, é. Hoje, é... Minha família não posso estar o tempo inteiro. Então, hoje, assim, meu filho, meu marido me trazem muita paz. Gente, quando a Thalita vai aqui da UANA, eu tenho uma figadinha, né? A Duda. E ela joga no Falcão. E ela tem uma foto com a Thalita. E ela treina vôlei. Então, é muito legal quando ela vai pra aqui da UANA também, sabe? Das crianças. Esse processo todo de olhar pra Thalita, assim, é muito legal. Essa parte que... Acho que você nem sabe o quanto que... Acho que você imagina, assim, o quanto isso impacta na vida das crianças. Eu fico assim, eu fico feliz, sabe? Cada vez que alguém me fala. Cada vez que... Fala, poxa, ela queria te conhecer. Ela queria... Porque eu fiz, né, uma carreira que foi de abdicação. Abdicação de muita coisa. De estar longe da minha família. De não viver datas comemorativas. E é nessas horas que eu falo, pô, que valeu a pena. Que tudo isso valeu a pena, né? Que você ser uma referência. Que você... Que as pessoas olhem pra você de uma forma que inspira. Minha família, eu sei que olha com orgulho. E é uma das coisas, assim, que... Que mais... Me dá forças pra continuar. Saber que eu sou um motivo de orgulho pra eles. E saber que hoje meu filho, ele ainda vai acompanhar um pouquinho. Vai. É, ele ainda vai ver, assim. Ele... Ele... Esses dias eu percebi porque os amigos estavam falando de medalha, de não sei o quê. Ele chegou lá e falou assim... A minha mãe tem um monte de medalha lá em casa. Tipo, ao mesmo tempo, né? Que o vôlei, mas ele falou assim... A minha mãe tem um monte de medalha lá em casa. Vocês querem ver? Ai, que bonitinho. Legal. Sali, qual que é o seu valor inegociável? Que você não abre mão pra dormir à noite? Tranquila. Ah, eu... A minha palavra, assim, é o combinado. Não sai cara. Eu não abro mão de ser justa, da ética, de você... É... Tratar também as pessoas como você gostaria de ser tratada, mas eu não abro mão disso. Se eu vejo alguma coisa e combino alguma coisa, eu acho que tem que ser, tem que ser, assim, a palavra, ela tem que ser dita e tem que ser cumprida. Você não é obrigado, bigode. É, mas é o momento que deu a palavra. E, Thalita, o que é sucesso pra você? Sucesso? Sucesso é você ser feliz naquilo que você faz. Eu acho que sucesso não é só você em números de conquistas. Sucesso, eu acho... Se eu olhar assim, eu olho pra mim, eu falo, eu sou uma pessoa de sucesso. Sim. Eu tenho uma família linda, eu sou feliz e não olho muito só pro lado dos números. Eu acho que sucesso vai muito além disso. Muito além das conquistas. Muitas além das conquistas. Se você pudesse dizer, assim, de todas as pessoas que passaram pela sua vida, uma que mais marcou, teria alguma? Ah, eu não consigo dizer só uma, porque eu acho que na minha jornada, assim, na minha eu tive pessoas que são fundamentais e primordiais, assim. A minha família, que eu acho que a família é a base de tudo. O Toroca é uma pessoa que foi muito, muito importante na minha vida. Que talvez, depois da minha família, ele tenha sido a pessoa mais importante... Que mais acreditou em você. É, pra eu estar, assim, porque ele, além de acreditar... Apoiou. Ele apoiou. Ele me deu uma base pra, se tudo der errado, eu tô aqui segurando a sua mão. Isso é muito importante. Isso daí não tem preço. Talita, falando de propósito, você tem alguma coisa clara, assim, do... Você já tem um legado, que a gente acabou de falar das crianças que se inspiram em você, mas você... Que legado que você quer deixar? Você já pensou nisso? Nessa questão do propósito? Eu sempre quis fazer algo, assim, pra que eu falo que devolver o que o vôlei me deu. O vôlei me deu tudo, né? Tudo que eu tenho, tudo que eu sou, as minhas maiores emoções. Eu, hoje, tô num projeto que é muito bacana, do Sesc, que ele tem, né? Esse lema de transformar vidas. E a gente tem um projeto social, que aí não é meu, é do Sesc. Lá no Rio. Lá no Rio. E a gente participa de várias ações, levando... Na verdade, aí, no nosso é o vôlei, ele leva várias coisas. Pra lugares que não teriam chances, chances ou de conhecer os seus ídolos, ou de vivenciar, né? Coisas boas. Mas eu, Thalita, quero. Legal. Porque eu quero muito... Tem um projeto que eu acho que o esporte, ele é transformador. Ele transforma vidas. E, às vezes, a gente só pensa no alto rendimento. Eu posso dizer que transformou a minha. Mas eu falei do alto rendimento. Mas ele pode transformar em várias outras áreas. De esperança. Você levar esperança, assim, por uma criança. Porque acho que são as crianças que a gente tem que tentar mudar, né? Tentar elevar esperança, alegria, felicidade. Eu penso, sim. Eu quero muito ter um projeto que eu possa ajudar a transformar vidas. Uau. Talvez, tem uma pergunta aqui que a gente faz. Se tem algum sonho que você não realizou, que você gostaria de realizar e pode compartilhar com a gente. Seria esse, não? Com certeza. Porque acho que tantos outros sonhos eu já realizei. Assim, como atleta, eu me sinto muito realizada. Eu olho pra trás e falo, pô, eu conquistei quase tudo que eu gostaria de ter conquistado. Ah, você não conquistou algumas coisas? Eu falo, mas eu não gosto nem de... Se eu tivesse que trocar, eu não trocaria. Nada do que eu vivi, do que eu ganhei, do que eu fiz, eu queria exatamente como foi. E você conheceu o mundo, né? Conheci o mundo, é... Realizou o seu sonho de infância. Realizei o meu sonho de criança. Realizei... Eu acho que eu realizei muito mais do que eu imaginava sonhar. Eu consegui, com o vôlei, realizar muito mais do que eu imaginava que eu poderia sonhar com aquilo. E a caminhada é muito mais gostosa, né? A sua caminhada, a minha caminhada foi... Não foram só flores, mas eu posso dizer que foi uma caminhada muito linda. Muito, assim, não tiro nada, sabe? Se eu tivesse que viver novamente, eu faria tudo igual e gostaria que fosse também tudo igual. Show de bola. Sucesso é isso aí. Bom, quem vem aqui no NovoCast, a gente fala que vira nosso amigo. Então, eu já te conhecia, você não me conhecia? Eu queria agradecer... Ah, tá. Então, quem vem aqui é nosso amigo. A gente queria saber se você tem alguém para indicar. Falar assim, se você gostou da gente, lógico, né? Do bate-papo. Você é minha amiga. Nunca mais eu volto lá. Mas talvez eu não queira ser seu amigo mais, né? Tem alguém que você gostaria de indicar para estar aqui e falar... Poxa, eu conheço a história do fulano, que também é... Pode ser do esporte, que é do Mato Grosso do Sul, ou que tem alguma conexão com o Mato Grosso do Sul, que teria que estar aqui. Se você não lembrar agora, depois você fala para a gente. Ah, eu vou não, eu vou pensar com carinho. Gostei de vocês, mas eu vou continuar sendo amiga. Não vou fazer o Renatinho. O Renatinho, eu vou contar rapidinho, meu filho. É assim, chamar um amiguinho lá em casa. Aí o amiguinho não se comporta exatamente como ele gostaria, né? Ele faz assim, eu vou tirar o convite, eu vou desconvidar você. Você não veio mais aqui. E o Renatinho gosta de aqui da Wanda? Ou ele acha muito quente? Ele acha quente, assim, mas ele gosta. Ele vai para a casa da vovó, a vovó fofucha. A vovó fofucha, ele gosta. Ó, a gente tem uma pergunta final. A gente está encaminhando para o final. Fazer igual no Jô, né? Eu queria conversar mais. Quando você vier para cá de novo, a gente tem que marcar um segundo bate-papo. Com certeza. Eu gostei de vocês. Uhul! Se você pudesse deixar uma mensagem que vai aparecer para o mundo inteiro, em todos os smartphones, televisores, enfim, em todos os lugares. Que mensagem você deixaria para o mundo, Thalita? Se você tivesse essa oportunidade? Que você acredite no seu sonho sempre. Cair e levantar faz parte. Talvez você não vai alcançar o que você gostaria no momento que você gostaria. Mas isso não quer dizer que você não vai alcançar nunca. É que, às vezes, a gente quer muito uma coisa na hora, mas a gente não conquista e a gente fica meio frustrado. Então, não deixem de acreditar nunca. Nunca. Porque talvez não seja na nossa hora, mas aí na hora que acontecer, que você esteja ainda aberto para receber. Porque várias vezes na minha vida foi assim. Uau! Gente, estamos chegando aqui ao final desse pate-papo com essa lenda do vôlei de praia. É impossível alguém que não tenha ouvido falar dela. Quem gosta de esporte é... Se não ouviu falar, ouviu agora. Muito bom. E ela é nossa, né? Ela é nossa. Mato Grosso. Estou! Bom, legal demais. Eu estava falando disso ontem com um amigo meu. A gente saindo do futebol e conversando. que eu estava meio frustrado com algumas coisas assim, né? E a gente estava feliz pra caramba que meus irmãos... Minha irmã vai ser executiva do Banco do Brasil. Meu irmão vai passar uma prova para a general e tal. E eu falei, caraca... Aí eu falei, putz, sabe? Eu? Eu falei, querido. Aí eu estava falando disso ontem. E ele falou para mim a mesma coisa. Cara, não deixe de acreditar não. Uma das coisas que a gente falou, que o Melão veio aqui, né? Que eu até anotei aqui. Alguém para acreditar nas pessoas. A gente faz podcast porque a gente acredita nas pessoas. É isso aí. A gente vem aqui e conta histórias de pessoas para inspirar outras pessoas, para todo mundo continuar acreditando no seu sonho. Imagina se todo mundo realizar o seu sonho, meu. Que mundo maravilhoso que a gente vai viver. Gente, você sabe quantos quilômetros é a praia mais perto daqui? É verdade. É, assim, é mais de mil e poucos quilômetros. Eu sou uma menina do interior de Aquidauana. A praia é mais perto, está muito longe. E eu me tornei uma das jogadoras mais vitoriosas no vôlei de praia, num país onde a gente tem um litoral extenso e que tem os melhores jogadores do mundo. É verdade. É. A gente vai para o mundo. A gente vai para o mundo. Então, no lugar certo, na hora certa, com pessoas certas, não importa. Mas eu saí de um lugar que a praia é muito improvável quando você olha assim. É muito improvável. E nem tinha beat tênis naquela época. Porque hoje a beat tênis tomou conta, né? Muito, muito tudo. Eu falo para as pessoas assim, se eu conseguir, vocês são capazes. Isso não quer dizer que a... Ou seja, melhor, pior ou... Quer dizer que a oportunidade, ela existe. A gente está preparado para ela. Não tem isso de... Pô, mas é tão longe, né? Porque, às vezes, a gente tem essa coisa do... É muito longe. Está fora daqui, não. As desculpas, né? Tem muitas desculpas. Mas eu acho que é um pouco assim... Não deixa de sonhar. A oportunidade, ela vai aparecer se você estiver preparado para enxergar que é uma oportunidade. Eu quero agradecer também, né? A gente está finalizando. Eu queria deixar um beijo para o professor Guto, que foi nosso professor lá em Akidawanda. E eu sabia que ele era amigo da Thalita. Eu vi... Ah, eu quero mandar um beijo para o Átila também. Eu vi no Insta dele, falando do circuito. Falei, gente, agora! Que a gente vai falar com a Thalita! Daí eu mandei para o Guto. O Guto falou, Sabrina, você não passa esse contato. Eu falei, não, Guto, é legal o podcast. Então, Guto, um beijo para você, que você continue aí impactando vidas, né? Em Akidawana, treinando, né? Você quer deixar um beijinho para ele também? Beijo, beijo, meu amigo. Daqui a uns dias, né? A gente está junto de novo no nosso churrasco. Legal! E eu acho que é isso. O que eu levo do podcast hoje é isso, assim. Acreditar, né? Uma pessoa lá de Akidawana ganhou o mundo. É dona do vôlei de praia do Brasil e do mundo. Então, assim, acreditem. Espero que vocês possam, né? serem tocados com alguma coisa que a Thalita falou e que você acredita no teu sonho. E sai aí. Muda de fase, muda de nível e vai atrás do que você acredita. E agradecer também o Melão pela história. A verdade, Melão. Valeu, Melão. Que nos emocionou. É, fez todo mundo chorar aqui. Não estava no script, né? Eu sei muito pelos olhos aqui. Suou, né? Então tá, gente. Valeu, gente. Segue lá, compartilha. Obrigada pelo convite, hein, gente. Obrigada pelo convite. Obrigada pelo convite.